Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu venho trazendo aqui pro canal. E hoje, pessoal, é um vídeo talvez um pouco mais curto, eu só queria passar pra vocês algumas dicas, porque o Prime Access da Proteia tá quase chegando no jogo no momento que eu tô gravando esse vídeo. É dia 28 de março... de abril, de abril, de abril. Falei o mês errado. E o Prime Access da Proteia Prime vai chegar no dia 1º de maio, vai chegar agora na quarta-feira já. Então eu queria passar pra vocês algumas dicas, algumas coisas que eu acho pertinentes e que podem facilitar a sua vida se você é novo no jogo e quer formar o Warframes Prime logo no lançamento. Seja pra você ter os Warframes Prime, o mais rápido possível, sem ter que comprar, de fato, o Prime Access, né? O pacote pago com o Warframe. Ou pra você vender eles e conseguir um pouco de platina dentro do jogo, conseguir um pouco de cash, né? Com um pouco de esforço, beleza? E, pessoal, pra você formar os Warframes, você vai precisar das Relíquias dele. Como as Relíquias só vão ficar disponíveis no jogo, a partir do momento que o Prime Access for liberado, você não pode formar essas Relíquias antes pra abrir no dia e vender o Warframe. Mas existem algumas coisas que você pode estar fazendo. Uma delas, inclusive, é aqui na parte de sindicatos da sua nave. Pra quem já upou isso aqui e sabe que você, jurando lealdade a um sindicato, você vai upar ele e também upar o aliado dele, tá bom? Você pode upar até três sindicatos, eu acho, ou... Bom, hoje em dia você jura a lealdade a um, você upar ele e o aliado passivamente, mas eu vi algumas pessoas comentando comigo e eu, sinceramente, não tenho certeza se é verdade. Dá pra pegar um terceiro pra você ir upando ele também, porque daí se você não tiver nenhum tipo de problema com os outros, você pode, assim, estar pegando pontos nele, tá? Então dá pra ficar ali com alguns sindicatos, mas a ideia é, você joga com esses sindicatos, deixa eles no máximo. E aqui na parte dos sindicatos, pessoal, quando você olha aqui, você tem pacotes de relíquia. Não é pra comprar eles agora que o PrimeX não tá ativo, de forma alguma. Mas, quando a atualização liberar, tenha bastante pontos nos sindicatos que você tem lealdade, nos sindicatos que você pode estar upando, deixa eles no máximo, pra quando a atualização sair, você logar no jogo e comprar esses pacotes de relíquia, porque daí você vai ter chance de pegar as relíquias novas nesses pacotes de relíquia, tá? Com o sindicato. Também tem a possibilidade de você estar guardando alguns tokens dos sindicatos, fazendo as missões, que liberam todo dia três missões do sindicato. Fazendo essas missões, pessoal, você vai fazer o objetivo da missão e espalhado pelo mapa, você vai encontrar, como a gente vai ver aqui, você vai encontrar alguns medalhões desse sindicato, algumas moedas, que você pode guardar essas moedas e depois trocar lá no relíquia, que eu vou mostrar onde é, por reputação. Então, você pode fazer o seguinte, farmar todo dia, caso você tenha tempo e queira fazer isso, que é, sim, um trabalho bem trabalhoso, é árduo fazer isso, não é fácil. Você pode acumular esses brasões, ó, que aqui já tem um, inclusive, ó. Aqui já tem um. Você pode acumular esses brasões e depois trocar eles no Relay, pra você adquirir pontos do sindicato e ficar enchendo a sua reputação, comprando relíquia, enchendo a sua reputação, comprando relíquia, tudo isso no dia que o Prime Access for liberado, tá? Vou mostrar pra vocês onde no Relay que você faz isso. Bom, pessoal, em qualquer Relay que vocês entrarem, depois que você quiser trocar os seus medalhões do sindicato, você pode estar entrando no Relay. E, pessoal, aqui nesses corredores, que os Relays, bom, a maioria dos Relays, eles têm uma arquitetura parecida, né? Você vai encontrar as salas do sindicato. Você só precisa entrar na sala do sindicato que você é aliado, que você farmou os medalhões, tá? E entregar aqui, ó, você pode ver que existem três tipos de medalhões. Você vai ter o medalhão máximo, o medalhão lícito e o medalhão normal. Então, 500, 1.000 de reputação e 5.000. Todos os sindicatos têm as moedas respectivas deles e você pode estar trocando aqui pra encher a sua pontuação do sindicato, tá? Você pode estar enchendo a reputação do seu sindicato e daí comprando mais pacotes de relíquias. Você pode acumular esses medalhões e trocar eles todos de uma vez pra você conseguir comprar mais e mais pacotes de relíquias. Bom, e isso vai depender da quantidade de esforço que você dedicar a farmar os medalhões, tá? Vamos pra outro método. Pessoal, eu como outro método aqui mesmo no Relay, vamos primeiro na parte de navegação aqui. Como vocês sabem, bom, pelo menos quem é muito novo no jogo não vai saber, né? Mas a maioria sabe que existe o percurso de aço no jogo, que é basicamente um modo difícil. E no percurso de aço as missões ficam mais difíceis e nelas você vai ter a chance de dropar essências de aço. Seja nas missões diárias, que você libera todo dia pra fazer seis missões que dropam aqui as essências de aço. Seja matando acólitos, seja abrindo relíquias, você vai conseguir essências de aço. E a segunda dica, pessoal, é acumule essência de aço pra no dia que a atualização liberar e o Prime Access sair, você comprar os pacotes de relíquia aqui com o Tenshin. Você vai em viagem rápida no Relay, vai teleportar pro Tenshin na loja do percurso de aço e aqui você vai ter a possibilidade de estar comprando pacotes de relíquia, porém é limitado. Você pode comprar 25 pacotes de relíquia por semana, então no dia que sair a atualização do Prime Access você vai poder comprar 25 pacotes de relíquia. Já é uma grande ajuda, você vai conseguir algumas relíquias, é quase impossível você não conseguir nenhuma relíquia do Prime Access no dia que sair a atualização comprando aqui. E quando rodar a semana você pode comprar mais 25, então acumule essências de aço porque é uma boa pra você conseguir essas relíquias em antecipado, tá? Bom galera, e agora voltando pro orbital eu vou falar pra vocês do último método que eu acho conveniente pra você farmar o Prime Access, que é farmando as relíquias na raça. Depois de você comprar o máximo de pacotes de relíquias que você conseguir com os métodos do percurso de aço e os próprios sindicatos, bom, você pode farmar as relíquias. Quando a atualização sair elas vão ficar disponíveis pra drop e alguns mapas que eu indico você tentar farmar essas relíquias, pessoal, aqui na Lua você tem a missão de interferência em Apolo, essa missão de interferência você vai ter a possibilidade de estar dropando relíquias Axie, normalmente é bem comum dropar relíquias Axie, principalmente as do Prime Access que acabaram de liberar nessas missões de interferência. Em Marte você tem a opção de Olympus que também é uma interferência, mas daí vai ser mais voltado pra Lich e talvez drop ali uma Meso e tal, é bem interessante. Se você gosta de upar armas em Hidron, aqui em sede em Hidron, na rodada 3 ali eu já peguei bastante relíquia Nel de Prime Access, é um farm que talvez seja um pouco mais penoso, um pouco mais demorado, mas funciona também, tá? Existem alguns mapas aí que você pode estar tentando dropar as relíquias, e eu recomendo em especial o modo Endurance que você pode rushar. Interferência é um dos melhores possíveis, tá? Essa de Marte e da Lua é onde eu farmei bastante os Prime Access e até que dropou legal. Se alguém tiver mais alguma ideia de mapa aí, coloca nos comentários. Mas por via das dúvidas, pessoal, uma coisa que você pode estar fazendo pra consultar essas relíquias, pra você saber onde elas estão dropando quando elas forem liberadas no jogo, é aqui no Codex, na parte de Universo, você tem aqui Relíquias e Arcanos. Basta você digitar o nome do Warframe que você quer, por exemplo, eu vou digitar aqui Octavia, e daí todas as relíquias possíveis que dropam pedaços desse Warframe vão aparecer aqui pra você. No caso, as relíquias do Octavia aparecem no Prime Vault porque elas estão voltadas. Então vamos escrever aqui um Warframe que não está voltado, como por exemplo, a Wisp. A Wisp, você pode ver aqui que as relíquias delas vão aparecer, e se a gente olhar aqui, todos esses mapas aqui têm uma chance de dropar a relíquia. Claro que alguns mapas são mais fáceis da relíquia dropar e outros nem tanto, então escolha com sabedoria. Na maioria das vezes eu recomendo que vocês formem em lugares mais convenientes e que dá pra você fazer rapidinho. Aqui, Apolo aparece aqui pra pegar essa Axie, tá vendo? Se você quiser um anel, Prime Vault, se você quiser um anel, anel, como eu disse, Drone aparece aqui. Lua Apolo também está falando que tem a chance de vir, a possibilidade de vir na interferência de Apolo, mas todos esses mapas aqui têm a chance de dropar. Então você pode estar pesquisando aqui no Codex, beleza? Bom, galera, esse foi o vídeo, só queria falar um pouco pra vocês sobre o Prime Access, umas dicas pra vocês farmarem as relíquias e tentarem pegar os Warframes. E, como bônus, uma pequena dica. Quando você for abrir a relíquia do Prime Access, abrir a relíquia mesmo, depois que você já tiver ali em mãos, se você não for jogar com o seu clã, não tiver nenhuma pessoa que também tenha a relíquia, ou mesmo se o seu clã tiver a relíquia, abram todos de uma vez. Bom, se vocês quiserem abrir uma relíquia por vez pra ter chance de pegar vários pedaços, beleza, mas se vocês estiverem com pressa pra tentar vender por o máximo de platina possível, todo mundo equipa a relíquia radiada, e daí aumenta bastante as chances de vir os pedaços mais raros, por exemplo. Mas daí vai de vocês, se vocês quiserem abrir devagar as relíquias, ou se vocês quiserem abrir de uma vez, isso vai depender do esquadrão, isso vai depender do quanto de relíquias vocês farmaram, isso vai depender de quem está jogando com vocês. Beleza? Fica aí as dicas pra vocês, e muito obrigado por assistir a gente até aqui. Lembrando que eu faço lives na Twitch, então se você quiser colar lá com a gente, você vai ser muito bem-vindo, o nome do canal tá na tela. Valeu, falou, e até a próxima, e bom farm pra prater a praga. Me fui. E aí Legenda Adriana Zanotto